Lenda do Pinheiro de Natal Autor Jean Baptiste Há muito, muito tempo, na noite de Natal, existiam três árvores junto do presépio. Uma tamareira, uma oliveira e um pinheiro. Ao verem o menino Jesus nascer, as três árvores quiseram oferecer-lhe um presente. A oliveira foi a primeira a oferecer, dando ao menino Jesus suas azeitonas. A tamareira, logo a seguir, ofereceu-lhe as suas doces tâmaras. Mas o pinheiro, como não tinha nada para oferecer, ficou muito infeliz. As estrelas do céu, vendo a tristeza do pinheiro, que nada tinha para dar ao menino Jesus, decidiram descer e pousar sobre os seus galhos, iluminando e enfeitando o pinheiro. Quando isso aconteceu, o menino Jesus olhou para o pinheiro, levantou os braços e sorriu. Reza a lenda que foi assim que o pinheiro, sempre enfeitado com luzes, foi eleito a árvore típica de Natal. E aí Obrigado.